33L tem um manual aqui instruções, certificado de garantia tem trinca aqui na na tampa é ele funciona só que ta sem a letra O ok então vou precisar deixa eu fazer aqui ta sem a cabeça cabeça de impressão só a letra O tem um limpadorzinho aqui falta o O aqui hum A D C D D F que ta aqui ta enrugando aqui o pontei duas vezes aqui vermelho ou não tem o 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